Beleza galera, aqui é a Darlê da V8 Mecânicas, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina Vim fazer aquele vídeo rápido que é respondendo aos inscritos Então aproveita essa oportunidade e se inscreva no nosso canal, deixe sua pergunta que eu venho aqui responder Não precisa ficar com vergonha não, tá? Fiz um vídeo um tempo atrás que é por que o carro superaquece em rodovias Um inscrito do canal assistiu o nosso vídeo e falou o seguinte Foi o Carlos Magno, aqui de Conselheiro Pena Ô Carlos, muito obrigado por assistir nosso vídeo aí O time meu mora aí perto de Conselheiro Pena, hein? O lugar é bonito, é bacana Ele falou o seguinte galera, muito obrigado pelo vídeo Quase sempre o que trava é a válvula termostática O vídeo foi explicativo Então galera, o sistema de arrefecimento é composto por vários componentes Porém tem dois componentes que são cruciais para o bom funcionamento desse sistema Que é a válvula termostática e a bomba d'água Se a bomba d'água parar de funcionar, o sistema não vai ter circulação de água E se a válvula termostática por acaso travar, também não vai circular água Ela não vai ter troca de calor da forma que é necessário Então a válvula termostática quase sempre, quando ela dá defeito É a primeira que a gente substitui Porque a válvula termostática não está em contato, por exemplo, com a correia dentada Não está em contato com, por exemplo, a bomba d'água Que está em contato com a correia dentada Então é mais fácil trocar a válvula termostática do que a correia dentada Porém, se você tiver alguns equipamentos, se você tiver mais costume Segurando nas mangueiras ali, você vai ter uma ideia de se a água está circulando ou não Se você tiver uma câmera, uma câmera que filma por temperatura aí Você também vai conseguir verificar com mais facilidade Você vai ver se está saindo água da válvula termostática ou não Se ela está travada, beleza? Ou também se ela está travada aberta Se as duas mangueiras estão esquentando ao mesmo tempo, isso também pode acontecer Mas não se engane, tá? Toda vez que der defeito no sistema de enriquecimento do seu carro Às vezes é coisa simples, mas quase sempre é bem complicado de resolver Superaquecimento é bem complicado de resolver Tem que ter muita malícia ali para poder identificar o defeito E pode ser problema em uma válvula termostática, uma bomba d'água, um radiador Pode ser alguma mangueira que está com a braçadeira frouxa Pode ser ajuda no cabeçote do carro Tem muita coisa, pode ser aquele radiador do ar quente Pode ser muita coisa que está com problema Então, não se assuste se a conta fica alta E se seu mecânico tiver um pouco de dificuldade de resolver o problema Lembre-se sempre que o seu carro está sendo restaurado Ele não está mais original de fábrica Então, é sempre mais complicado um pouquinho para resolver o problema Beleza? Muito obrigado por assistir os nossos vídeos aí Até o próximo vídeo E se inscreve no nosso canal, hein, galera? Um abraço!